Tensão um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso Maquiagem na Web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Na terça-feira, 9 de agosto, Bárbara Evas decidiu homenagear o marido, Gustavo Teodoro, em seu aniversário. Em seu perfil no Instagram, Bárbara compartilhou seu reencontro com a modelo e filha Ela, que nasceu em abril deste ano. Na legenda, ela o elogiou especificamente como pai e declarou todo o amor que sentia. Hoje é seu dia querida. Um dia para comemorar. Parabéns por mais um ano de vida e esse ano ainda mais especial, né? Espero que seus sonhos continuem se realizando e conquistem tudo o que sempre sonhou. E deste queria te dizer que te admiro muito, como filho, como marido, e agora principalmente como pai. Nosso pequeno Zuka não poderia ter sido um pai melhor. Pai sensível e amoroso. Quero agradecer por nunca ter saído do meu lado, e juntos alcançamos nossos maiores sonhos.